Fala estudante, tudo bem contigo? Aqui é o Alessandro Marques, seja muito bem-vindo a esse canal que tem comissão de ensinar a estudar da forma correta pra você conseguir passar em um concurso. Você também pode passar em um vestibular, na UAB, enfim. Como você aprende aqui, você passa em qualquer coisa e hoje vai ser um vídeo muito esperado. Vocês me pediram muito, 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 muito esse vídeo e pronto, chegou o dia de você aprender de uma vez por todas a como fazer um caderno de erros e acertos. Mas como assim, Alessandro? Um caderno de acertos? Todo mundo fala que eu tenho que fazer um caderno de erros e não um caderno de acertos. Mas, pô, se eu acertei, eu já sei. Pra que eu vou fazer um caderno de acertos? Nossa, não é perda de tempo a fazer isso? Calma, calma, relaxa. Relaxa que o Alê tá aqui pra te ensinar a estudar da forma correta e, é claro, coisas que as outras pessoas não te ensinam. E esse vai ser mais um vídeo que você vai ver na prática, porque aqui nesse canal você aprende na prática. O passo a passo de como fazer algo, né? Eu não fico só te dizendo o que você tem que fazer. Hoje você vai aprender o meu método de fazer o caderno de erros e acertos sim. E você vai ver como esse vai ser um dos materiais de revisão mais top que você já teve na tua vida. Se você não faz o Anki, é claro. Mas, isso é tema pra outro vídeo. Esse material vai te ajudar muito, vai melhorar muito o teu desempenho nas matérias, o aprendizado, a tua memória, a tua concentração, melhora tudo. Você vai ver depois que você começar a aplicar, beleza? Mas, antes, o que você precisa fazer? Me diz. Você precisa clicar no botão que está aqui abaixo desse vídeo, se inscrever nesse canal que te ajuda tanto, tá? E clicar ali no sininho pra você também ser notificado toda vez que eu posto um vídeo, você aprende, aplica nos seus estudos, melhora e passa no concurso. Beleza? Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá e se inscreva. E vamos começar o nosso vídeo de hoje. Como fazer um caderno de erros e acertos. E agora, vamos começar o nosso vídeo. Na verdade, vai ser uma verdadeira aula sobre como fazer o caderno de questões. Você vai se sentir agora, dentro do programa de alto desempenho, como se fosse meu aluno. Você vai aprender muito aqui. Bom, Alessandro, então como é que eu faço o meu caderno de erros e acertos? Como você disse, na verdade, o que é esse caderno? Bom, primeira coisa, esse caderno, ele não vai ser físico, tá? Não, não, não. Não vai ser um caderno físico que você vai fazer. Nós vamos fazer ele digital. Vou te ensinar aqui como que você vai fazer. Mas, basicamente, é um lugar onde você vai concentrar as afirmações que as questões trazem. E qual que é a importância disso? Porque, primeiramente, muitas vezes o que o autor escreve, ou o que o professor escreve, tá numa linguagem e o que você encontra na questão está em outra linguagem. Às vezes eles estão falando a mesma coisa, só que de formas diferentes. E, ao passo que você vai fazendo as questões, você vai se ambientalizando com essa linguagem que as bancas utilizam, inclusive que as bancas fazem de formas variadas, que é outra coisa que a gente vai poder destacar no nosso caderno, tá? Em separar como que cada banca trata determinado conceito. Só que um erro que muitos estudantes têm, por exemplo, se você vai, faz a questão, e depois você não entra mais em contato com aquele conceito, ou seja, deixa de revisar, você acaba esquecendo. Revisão é fundamental. Não existe nenhum momento no seu estudo que você vai ficar só fazendo questões. Você sempre tem que fazer questão e fazer a revisão, tá ok? É na revisão que você memoriza. Então, o que você vai fazer agora? Você vai aproveitar o momento de fazer questões e você vai aumentar muito a qualidade desse momento. E o que você vai fazer? Como é que você aumenta essa qualidade? Outro erro que muitos estudantes cometem é que eles se preocupam demais em fazer questões em quantidade. Alguém, às vezes, te diz, você tem que fazer questões, você tem que fazer muitas questões para poder passar em um concurso. Ok. Só que nada adianta você querer fazer tudo de uma vez. Você passar em uma hora, você fez ali 100 questões. Aí, se pegar essas mesmas 100 questões e colocar para você fazer amanhã, você vai errar as mesmas. Se não, vai perder, vai cair o rendimento. Então, a cada bloco de questões, a cada bateria de questões que você vai fazendo, você vai ver uma evolução a partir de hoje. Por quê? Porque fazer questão é um processo de você treinar. É você pegar o que está aqui dentro e colocar para fora. É a prática do concurso, é você fazer questões. Revisão é o momento de você consolidar o que está aqui, porque aquele conteúdo está começando a afundar, ou seja, a esquecer. Você traz ele para a superfície da memória e também colocar mais informações para dentro. Então, esse momento é especializado em memorizar. O momento de fazer questões é especializado em treinar. Pegar o conhecimento que está aqui e botar para fora, ok? São dois processos diferentes, por mais que quando você faça a revisão, você também acaba, de um certo modo, revisando. Mas não é a principal função. Então, você sempre vai fazer questões e vai fazer revisão, ok? Então, agora, deixa eu te mostrar aqui um pouquinho dos ciclos de estudos para te sintonizar com relação à questão da elaboração do caderno. Vamos para a tela e você está vendo agora a técnica dos ciclos de estudo, que inclusive faz parte aqui do jogo do autodesempenho. Alessandra, eu não tenho jogo do autodesempenho. Então, você vai ter que esperar até a próxima maratona do autodesempenho para poder baixar esse jogo. Mas agora, concentra nisso aqui que eu vou te passar. O nível de conhecimento é dividido em três. Nível 1, básico. 2, intermediário. 3, avançado. Então, básico, quem está pontuando abaixo de 50%, intermediário aqui o nível 2 de 50 a 80% e o nível 3 de 80% a 100%. Existem várias formas de você estudar. O que eu quero te dizer aqui é que você pode fazer o caderno de erros e acertos desde o início. Aí eu vou assistir uma videoaula e vou também fazer questões. Você sempre faz questões em todos os ciclos de estudo. Você sempre vai fazer questões. Então, o que você pode fazer? Você vai começar a registrar essas questões que você está fazendo. E é muito prático isso porque, às vezes, numa videoaula, o próprio professor já fornece o resumo dele. E essa é uma das vantagens de você estudar por videoaula. Então, você vai ter ali, paralelo a isso, o teu caderno com as questões para poder revisar. Quando você estuda o material PDF, você estuda fazendo leitura e marcação. Não compensa ficar resumindo o material PDF inteiro. Então, você vai ter ali o material de revisão também, a parte, além das tuas marcações. E quando você está no nível 2, que são níveis basicamente de você fazer muita revisão, revisar o que estudou aqui no primeiro estudo da matéria, às vezes, já encarar aqui a própria lei seca, não tem problema. Toda vez você vai estudar o conteúdo, seja revisando, seja de uma forma que você vai aprender aquele conteúdo fazendo algum reforço, você sempre vai fazer questões. Qualquer ciclo de estudo, você sempre faz questões. Então, quando você está aqui no finalzinho, que você está utilizando as questões, aqui eu coloco o Anki, mas o Anki, no caso aqui, pode substituir, vai ser substituído por esse caderno de questões que eu vou te ensinar a fazer hoje. O Anki é tema para um próximo vídeo. Então, você vai poder usar o caderno em qualquer ciclo de estudo. Beleza? Bom, e o que eu vou te ensinar agora é o seguinte. Como é que você vai montar esse caderno? Eu sempre prezo muito pela organização. Então, você precisa fazer as coisas de forma organizada. É por isso que fazer o teu caderno num caderno físico não vai funcionar. Por quê? Porque é um material que você vai estar alimentando constantemente com novas informações. Então, você tem duas opções de fazer. Fazer no Word, tranquilamente, ou fazer, como eu vou ensinar aqui hoje, usando o OneNote. Então, deixa eu abrir aqui, mostrar para você. Então, aqui você tem, ó. Qual que é a facilidade da gente fazer no OneNote? Alessandra, não tem o OneNote? Faz no Word, não tem problema. Porque no Word, o que você vai fazer? Você vai criar uma pasta no teu computador, correspondente a cada matéria, e um arquivo do Word para cada tópico que você vai estudar. No OneNote, você tem essa facilidade aqui. Onde tem aqui, exceção, é onde você exatamente vai criar uma matéria. Por exemplo, eu posso colocar aqui, informática. Ok? Ah, dentro de informática, eu vou estudar aqui, por exemplo, segurança da informação. Então, beleza. Está vendo? Olha, que legal. Ah, dentro de informática, eu vou estudar aqui uma parte que é o Word. Ok? Pode colocar aqui também. Está vendo que legal? Fica muito fácil de você acionar aqui, acessar os conteúdos. Ah, eu vou estudar aqui direito penal. Olha, já mudou. Já puxou aqui. Inquérito policial. Nossa, que legal isso aqui. Pois é. Facilita muito o teu estudo. Então, você vai ter aqui na sessão, vai ser a pasta, que é a matéria, e aqui você vai ter cada tópico, vai ser uma página do OneNote. E aqui dentro, essa parte em branco, é onde você tem aqui, onde você vai colocar as informações. Vou mostrar aqui para você um que eu já fiz. Inquérito policial. Então, você tem aqui, direito penal, inquérito policial. E quais são as informações dentro de inquérito policial? Você tem aqui, prazo, é os subtópicos dentro de inquérito. Prazo, flagrante preventivamente, prisão preventiva. Dentro de prisão preventiva, o que eu tenho que saber? Requisitos, decretação, quando que ela pode ser aqui decretada, será cabível, quando será admitível, quando não será admitível, quando. Prisão temporária. Então, aqui já é um outro tópico, está vendo? Prisão temporária. Dentro de subtópico, né? Dentro de prisão temporária. Você pode até numerar isso aqui, pode, sem problemas. E você pode ir fazendo tudo isso. Olha que interessante aqui. Todos esses conceitos que eu coloquei aqui, foram todos retirados de questões que eu vou te ensinar a fazer. Outra forma legal, que aí eu não vou me aprofundar nisso hoje, que inclusive tem um... Se você for fazer no Word, tem um vídeo aqui no canal, que eu vou até colocar aqui, que eu te ensino a como fazer resumos no Word. Assista esse vídeo, que você pode aplicar isso para fazer o teu caderno. Tá bom? Então, que interessante, que aqui no OneNote, ele facilita isso aqui também. Se eu escrevo alguma coisa, é novo tópico. É muito fácil de eu formatar, porque eu só venho aqui, por exemplo, novo tópico para mim, sempre é o título 1 em negrito. O subtópico, que é esse aqui, é o que eu coloco aqui, título 2. Então, ele já tem toda uma pré-formatação que você pode utilizar, que facilita bastante. Beleza? Viu como é interessante utilizar essa ferramenta do OneNote para ir montando o seu caderno? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos montar o nosso caderno, aprendendo a extrair os conceitos das questões. Então, vamos lá. Nós vamos utilizar aqui um exemplo de informática, segurança da informação, que é um que eu gosto de utilizar muito. Vou aqui para o banco de questões, utilizar aqui o que é concurso. E eu puxei aqui já as informações referentes a, por exemplo, vamos utilizar de firewall. Vamos pegar aqui, até filtrei de acordo com a banca CESP para você entender. Bom, como é que a CESP, ela conceitua firewall? Porque essa é uma coisa que faz a gente errar muitas questões. Porque você sabe o conceito, mas às vezes você não sabe exatamente as palavras-chave que a banca utiliza. E é aqui que o caderno vai salvar a tua vida. Beleza? Vamos lá. Olha essa primeira questão aqui. Ah, já marquei aqui, sem querer. Então vamos lá. Aqui, um firewall é um software que realiza análise de fluxo de dados, filtragem, registros, tarantarantará. Aí você vem e marca certo. Beleza? Acertei. Uau! Então, se essa questão está certa, quer dizer que esse é exatamente o conceito que a banca utiliza para conceituar o firewall. Então, você vai sempre marcar no teu caderno aqui, ó. Vamos lá. Segurança da informação Firewall é um tópico. Opa. Firewall é um tópico. Como é que a gente classifica os tópicos aqui, ó? Título em negrito. Beleza. Aí você vai ver aqui, ó. O que é um Firewall segundo a Banca CESP? E aqui que está o segredo. É você pegar exatamente as palavras-chave. Ó. Software que realiza análise. Você pode até pegar aqui, ó. Copia tudo. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu copio tudo primeiro. Jogo aqui para baixo. Ele vai sempre colar junto com o endereço aqui, ó. Mas depois é só você apagar. Topicaliza. Pronto. E agora a gente vai pegar as palavras-chaves. Pensando, mas nossa, eu tenho uma dificuldade de palavras-chaves. Assista o vídeo que eu já ensinei como identificar palavras-chaves. Então, ó. Software que realiza análise de fluxo de dados. Fluxo de pacotes de dados. Filtragens e registros. Dentro de uma estrutura de rede. Dentro de uma estrutura de rede. E executa comando de filtragem. Isso aqui é uma outra função que ele tem, né. Executa comando de filtragem previamente especificado com base nas necessidades de compartilhamento, acesso e proteção requeridas pelas redes e pelas informações nelas disponíveis. Bem, isso aqui é uma coisa só. Isso aqui é uma informação só. Você pode manter, tá. Aí eu posso ser muito mais específico. Colocar aqui, ó. Realiza análise de fluxo de dados. De pacotes de dados, filtragens e registros dentro de uma estrutura de rede. E executa comando de filtragem. Bom, às vezes até você pode ficar exatamente com essas palavras-chaves. Mas a ideia é você até ter mais acesso aqui ao que a banca faz. Vamos pegar outros conceitos aqui de firewall. Porque esse aqui, ela colocou um conceito bem extenso. Vamos continuar fazendo. Aqui ela já fala de backup. Então, aqui você abriria um novo tópico lá no teu caderno. Firewall. Ó, mais uma aqui. Isso aqui tá certo ou tá errado? Aí você bota que tá certo. Uau, hoje eu tô muito bom. Firewall. O que ele conceituou novamente aqui o que é o firewall? É uma barreira. Então, vamos copiar. Cola. Olha como é que é fácil fazer. Você gasta pouco tempo no procedimento e muito tempo aprendendo. Então, aqui eu venho. Pronto. Uma barreira virtual. Depois você vai topicalizando. Uma barreira virtual que se pode interpor entre a rede privada e a rede externa. Pronto. E, sempre quando tiver um E, você pode topicalizar. Tem a finalidade de atuar como um mecanismo de segurança que protege os recursos de hardware e software. Pronto. Você pode até falar o quê? Aqui não é uma conjunção? Aqui não vai começar uma nova oração? Protege os recursos de hardware e software da rede privada de ataques de vírus feitos por intrusos. Então, olha que interessante. A medida do tempo, você pode ir até a barreira virtual. Poderia dar uma destacada aqui, ó. Ele chama de barreira virtual. Ele chama de software. Então, ele fala que é um software, né? Aqui, ó. Tem a finalidade de atuar como um mecanismo de segurança. Olha as palavras-chave que ele utiliza. Protege os recursos de hardware e software da rede privada, ok? De ataques virtuais feitos por intrusos. Então, com o tempo, você vai aprendendo cada vez mais sobre firewall. Você está montando o teu material sobre firewall. O que mais é que, ó. Um firewall serve, basicamente, para filtrar os pacotes que entram ou saem de um computador e para verificar o tráfego, se o tráfego é permitido ou não. Aí você, ah, não. Isso aqui está certo também. Acertei. Então, ele serve, ó. Serve, basicamente. Olha que interessante. Ele está falando da função. Mais uma coisa. Copiamos, jogamos para cá, topicalizamos. Ó. Serve, basicamente. Esse, basicamente, você pode tirar, tá? Filtrar pacotes que entram ou saem de um computador. E, ou seja, serve também para quê? Serve, né? Para verificar se o tráfego é permitido ou não. Quando tem a mesma palavra se repetindo, eu até gosto de fazer isso aqui, ó. Serve para quê? Aí, está vendo? Não, serve para isso e serve para isso. Olha que interessante. Tira os paras. Serve para quê? Filtrar os pacotes que entram ou saem de um computador e verificar se o tráfego é permitido ou não. Olha que legal está ficando o nosso material. Vamos fazer mais um pouquinho. Aqui ele fala sobre misturados, né? Ó, por exemplo, ele fala que a necessidade de constante atualização automatizada de regras e assinaturas de ameaças digitais é característica do funcionamento de antivírus, firewalls e antispyres, né? Em computadores pessoais. Se você colocou isso aqui como certo, ele falou que está errado. Então, ele não serve como uma necessidade, não é uma necessidade constante de atualização de regras e assinaturas. Aí, o que você vai fazer? Você precisa olhar o comentário. Ó, as configurações dos firewalls que envolvem apenas regras e não assinaturas de ameaça são bem estáveis e não demandam atualização constantes e automatizadas. Então, qual que é a regra que nós aprendemos aqui? O firewall não demanda. Volta para cá. Eu sempre esqueço que eu tenho que tirar primeiro aqui e copiar. Então, voltamos para cá. Topicalizamos, voltamos. Ó, não demanda atualizações constantes e automatizadas. Então, interessante é você sacar que quando a questão está errada, é só você inverter a afirmativa. E você pode fazer isso com o auxílio dos comentários aqui. Ok? Mas tem mais alguma coisa aqui de firewall? Ó, eu estou fazendo de firewall, mas você pode fazer com qualquer coisa, tá? Qualquer conceito. Vamos pegar aqui, vamos mudar um pouquinho. Vamos voltar aqui para o direito penal, então. Vamos fazer de uma matéria de direito. Fizemos de informática para ficar o mais amplo possível. Direito penal. Mas vamos fazer rapidinho para esse vídeo não ficar muito grande. Vamos pegar aqui, ó, princípios do direito penal. Eu tenho que limpar isso aqui primeiro, né? Vamos lá. Penal. Assunto. Princípios. Vamos fazer um aqui de princípios. Então, aqui ele trouxe, ó, o conceito de vários princípios. Aqui a gente tem uma questão múltipla escolha, tá? Vamos pegar até aqui da banca CESP. Então, digamos que você respondeu, né, tal. Primeiro, a letra A. A resposta é a letra E. Porque ele fala aqui, ó, o princípio da culpabilidade. Então, o que você pode fazer? Direito penal, que é uma nova página chamada princípios. E aí você vai separar agora os princípios da culpabilidade. Então, aqui é tópico. Então, o que ele fala sobre o princípio da culpabilidade? Ele afasta, já vou colocar aqui, ó, afasta a responsabilização objetiva, topicalizamos, em matéria penal, de modo que a punição penal exige a demonstração de conduta dolosa ou culposa. É a afirmativa que a banca CESP fez. Então, você vai perceber que as bancas, né, elas sempre vão utilizar as mesmas expressões. E isso aqui é muito legal, ok? Vamos lá, deixa eu pegar um de um princípio bem específico aqui, uma afirmativa certo e errado, que é mais rápida para a gente analisar, mas você já viu que tem como você fazer com todo tipo de questão, beleza? Só vou fazer aqui para a gente ficar mais rápido. CESP, pronto. Vamos lá. Pegar uma afirmativa certo e errado. Pronto, ele está de birra comigo. Vamos aqui. Uma questão que trata aqui, ó. Eu quero uma que trata de um princípio específico. Pronto, mais uma aqui. Vamos utilizar essa de múltipla escolha. Você colocou que a letra A é a certa. Aí você, não. Aqui que ele pediu a certa ou a correta, né? Então, a letra E é a correta, que ele trata do princípio da adequação social. Então, agora você mudou. A adequação social. Gente, vocês viram o tanto que é fácil fazer isso? Ó, vamos aqui. O que ele falou sobre o princípio da adequação social? Colocou aqui. Pronto. Então, o princípio da adequação social serve, ó. Parâmetro, serve aqui, hein? Não vale, senão a gente fica perdido na hora de ler. Serve de parâmetro ao legislador que deve buscar afastar a tipificação penal de condutas consideradas socialmente adequadas. Então, você vai colocar aqui, ó, que interessante. Muito legal fazer isso com princípios. Estabelecer todos os princípios. Alessandro, e os que estão errados aqui? Se você quiser, você pode fazer aqui também, utilizando as regras dos comentários. Por exemplo, aqui ele fala errado. O princípio da taxatividade. É um... Só que aqui, qual que é o problema de fazer muito com esses comentários? É que você não está utilizando aqui as palavras da banca, né? Então, muitas vezes, quando a banca pedir a questão errada, ou seja, vai ter uma errada e as quatro vão estar certas, aí você faz as anotações com as quatro questões, levando elas para o caderno, beleza? Então, essa é a forma de você poder utilizar. Ó, conforme o direito penal brasileiro, o princípio da reserva legal. Muito fácil de fazer essa daqui também. Mas essa daqui não dá porque foi anulada. Uma afirmativa. O princípio da individualização da pena. Aí você, ah, tá certo. Opa, errado. Então, você vai descobrir o que está errado, que ele vai falar aqui. Ok? É o... O princípio em tela é o da intranscedência da pena. Então, é fácil. É só você trocar aqui, ó. Individualização da pena por intranscedência da pena. Aí você vai e escreve aqui, intranscedência da pena, e copia a afirmativa que a banca fez. Então, você viu que você vai fazer isso tanto com as questões que você acertou, quanto com as questões que você errou. E aí é muito legal, porque na próxima vez que você for estudar princípios, o que você vai fazer? Você vai voltar aqui, ah, direito penal, princípios. Então, vamos lá. Culpabilidade, o que a banca falou. Adequação social. Sempre utilizando o método de revisão ativa, né? Fazendo perguntas, tá bom? O princípio da culpabilidade. Ele afasta a responsabilização, objetivo e matéria penal. Então, você vai poder fazer sempre essa revisão. E aqui fica muito fácil. A próxima vez que você for fazer, ó, só você vir aqui e acrescentar informações. Fazer de forma digital é muito mais fácil, porque você pode sempre acrescentar mais informações e nunca vai te prejudicar. Busca sempre, claro, como eu falei, enxugar o máximo possível dessas informações. Tá ok? Transforma em palavras-chave, para não ficar textos muito grandes. Porque quanto maiores os textos, menos eficiente fica a tua revisão. Quanto mais você focar ali em palavras-chave, mais eficiente vai ser a revisão. Beleza? Então, essa é a forma de você montar o teu caderno. E o mais interessante, você vai ter em único arquivo todas as matérias, todos os tópicos. Super fácil de você revisar. Claro, se você fizer no Word, vai acabar sendo, né, um arquivo de Word para cada matéria. Tá bom? Mas você pode, às vezes, dividir os tópicos em páginas sem nenhum problema, criar um índice. Enfim, também tem que utilizar a criatividade e prezar pela organização. É assim que você vai ter um caderno muito, mas muito, mas muito top para você poder fazer as suas revisões a partir de hoje. E a cada ciclo, é, revisar e fazer questões. Aplique isso e você vai ver como que você vai aumentar absurdamente, tá bom? É, a tua, o teu número de acertos nas questões. Fazendo questões novas, é claro. Por quê? Porque você vai estar pegando a manha da banca. Você pode, inclusive, separar ali dentro do próprio material. Assim, CESP, se você estuda mais de uma banca, CESP, aí você faz um outro com conceitos da FCC, entendeu? Fazendo essa organização também. Isso é muito importante. Beleza? Então, o que você achou desse vídeo de hoje? Conta para mim. Então, se você adorou, curtiu para caramba, vai colocar isso aí como um procedimento no seu estudo a partir de agora, deixa o teu like, tá bom? Também é importante que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas para poder ajudar esse canal a crescer cada vez mais. Eu conto com você. E, é claro, também se inscreva no canal, que é muito importante. Que a minha função aqui é essa, treinar você para a aprovação. Vamos juntos e até o próximo.